Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Não sei, porque você disse adeus Guardei, o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Ei, você disse adeus E eu disse adeus Você disse adeus E eu disse adeus Eu disse adeus Eu disse adeus Não sei, guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Você disse adeus E eu disse adeus Você disse adeus E eu disse adeus 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 Obrigado.